Bom dia a todos, gente! Estamos aqui com a nossa aula de iniciante e intermediário, aula de leitura, essa vai ser a nossa aula de leitura de texto, para a gente poder fazer a nossa dinâmica. Como é que funciona? Como eu costumo conduzir esse tipo de aula? Eu trago um tema, um texto em tema para a gente ler. Eu leio primeiramente, pronunciando todas as palavras do texto. Vocês conseguem compartilhar a tela e vocês conseguem ir acompanhando. Aí, cada pedacinho, eu passo para um dos alunos presentes darem uma lida. Depois, a gente conversa sobre a tradução desse texto e aí, assim, a gente para para poder tirar dúvidas das palavras que a gente não conhece. E, geralmente, eu não trago nada voltado à gramática em específico ou nada voltado à matéria que está sendo tratada no curso, para não ficar algo repetitivo. A gente pode combinar, sim, um dia de tirar dúvida e tudo mais e tal, para a gente poder fazer um apanhadão legal por mês, assim, para vocês tirarem as dúvidas de vocês, inclusive à noite, que é o horário que a maioria de vocês conseguem entrar. E, ou então, pós-aula mesmo, eu me disponho aí uns 15, 20 minutinhos depois da aula para tirar algumas dúvidas além do que for tratado em sala, tá bom? Então, guys, vamos dar início aqui. Vou começar com o primeiro texto de hoje e a gente vai pedindo a participação de cada um aqui presente, ok? The Lazy Bear and the Lazy Bear and the Buzzy Bee There was a bear who lived in a cave. He was very lazy and did not like to work. He spent most of his time sleeping and eating honey. He did not care about anything else. There was a bee who lived in a hive. She was very busy and liked to work. She spent most of her time flying and collecting nectar. She cared about her hive and her family. One day, the bear woke up and felt hungry. He decided to look for some honey. He saw the bee's hive and thought it would be easy to get some honey from there. He walked towards the bear. He walked towards the hive and tried to break it with his palm. The bee saw the bear and was very angry. She flew out of the hive and stung the bear on his nose. The bear felt a sharp pain and ran away, crying. He learned that stealing honey was not a good idea. The bee went back to her hive and checked if everything was okay. She saw that her hive was safe and her family was happy. She felt proud and satisfied. She learned that working hard was rewarding. The bear and the bee never met again. They lived in their own ways. The bear learned to be more careful and respectful. The bee learned to be more brave and protective. They both learned that being lazy or busy can have different consequences. Ok? Então, guys, esse foi o primeiro textinho aí, né, que a gente trouxe. Primeiro, pessoa aqui que eu quero ver. Começando a leitura, quem se voluntaria aí a começar a leitura, guys? Manda um emoji e eu reagei com o músico. Ok? Tieli, quer começar, Tieli? Eu posso. Vamos lá. O texto e o primeiro parágrafo, please. Ok. The lazy bear and the busy bear. The lazy bear and the busy bee. There was a bear who lived in the cave. He was very lazy and did not like to work. He spent most of his time sleeping and eating honey. He did not care about anything else. Very good. Próximo. Vamos lá. Só ligar o microfone. Pode. Vamos lá, Beatriz. É do segundo parágrafo, né? Isso. There was a bear who lived in a reef. Hive. Hive. She was very fast and liked to work. She spent most of time flying and collecting nectar. She cared about her hive and her family. Very good. Próximo. Vamos lá, Mércia. One day, the bear woke up and felt hungry. 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 He decided to look for Sammy honey. He saw the bees, hive, and taut. Taut. It would be easy to get some honey from there. He walked towards... He walked... He walked... What's it? He walked... Walked towards... Towards the hive and tried to break it with his palm. All right. Quem mais? Vamos lá. Próximo. The bee. The bee saw the bear. Saw the bear. And I was very angry. Very angry. She flew all the rice and the sun. Stunged the hive and stung the bear. Stunged the bear on the nose. The bear felt a sharp spin and ran away crying. She was really, I was telling home, it was no good idea. Próximo. The bee. The bee went back to her hive and checked that everything was okay. She saw that her hive was safe and her family was happy. She felt proud and satisfied. She learned that working hard was rewarding. Próximo. The bear and the bee never met again. They lived in there or lived in the there always. The bear learned to be more careful and respectful. The bee learned to be more brave and protective. They both learned that being lazy or busy can have a different consequence. Very good. Muito bom. Guys, rodada da tradução agora, ok? Vamos começar a tradução do textinho aí. Já vão anotando no caderno de vocês, se vocês tiverem um caderno ou um bloco de notas do computador aí. Já vão anotando as palavras que vocês tiverem dúvida para perguntar depois da tradução. Fechou? Vamos lá. Quem quer começar traduzindo? Quem ainda não leu ou não traduziu? Quem ainda não leu ou não traduziu? Vamos lá. Não seria melhor, tipo, quem já leu ou não traduzir? Pode ser também? Pode ser, pode ser. Cada um que leu o próprio parágrafo aí, se for a questão, pode traduzir o que leu, tá? Que daí a gente vai fazendo. Só bota o botão anterior. Opa, passou? Nossa, passou. Perdão. É que cliquei no botãozinho aqui que eu vou passando. Foi mal. Vamos lá. Posso começar? Pode. Havia um urso que morava em The Cave Cave Caverna? Cave Caverna, isso. Ele era muito preguiçoso e não gostava de trabalhar. Novidade. Ele passou muito tempo dele dormindo e comendo mel. E ele não cuidou, para que houvesse uma reserva, para que houvesse alguma coisa. Isso. Ele não se importava com mais nada, né? É, só comer e dormir, comer e dormir. É, comer e dormir, delícia. A felicidade de quem nasceu herdeiro. Vamos lá. Próximo. Pode ser? Uhum. Havia uma abeia que vivia em uma comeia? Isso. Ela era muito agitada e gostava de trabalhar. Ela gastou muito tempo voando. Não, ela gasta muito... Ela gastou muito tempo voando e coletando... Isso. Ela cuidou... Ela cuidava sobre... Ela cuidava sobre a comeia dela e da família dela. Isso. Esse about aí, tá? É, tipo assim... She cared about her hive. Ela se importava com a sua comeia, ok? Pode ser traduzido dessa forma também, tá bom? Próximo. Quem leu o outro? Eu acho que fui eu, professor. Isso. Vamos lá, então. Um dia... Um dia o urso estava com fome? Uhum. Acordou e sentiu fome, né? Acordou e sentiu fome. Ele decidiu pegar um pouco de mel? Isso. Ele viu abelhas... Ai... Já viu esse apóstrofe S, Mércio? O que é? Ele viu abelhas e... Isso. Esse apóstrofe S, ele indica posse, ok? Então, o que acontece? O próximo que tiver na linha de escrita aí, é o objeto de posse do que tem o apóstrofe S. O que é a raiva que a gente estava vendo? Pera... Raiva? Onde que a abelha mora? Uma comeia. Isso. Então, é a comeia da abelha, tá bom? Ah, tá. E... Ele viu a comeia das abelhas e achou que seria muito fácil pegar mel, um pouco de mel. Isso. Aham. Muito bom. Ele caminhou a... O que significa towards, professor? Towards. Em direção a... Ele caminhou em direção à comeia e parou. E deu uma... Um tapa. Isso. E tentou quebrar, né? Com sua pata, né? Pride, ali no caso, ali, tentou, tá? E break não é só parar, tá? Break também pode ser quebrar algo, tá bom? Entendi. Tentou quebrar com sua pata. Ok. Próximo. Sou eu, professor. Isso. Tá bom. A abelha voltou de volta, né? Para o... Sim, eu acho. E checou. Opa, acho que foi... Acho que foi uma... Foi uma parágrafa a menos aí. Voltam. Se tá... Pulou uma parágrafa. A abelha disse ao urso que estava muito brava, né? Ela voou acima do rio e... Rio alto. Ela saiu para fora da comeia e... Ah, raive é comeia? Raive é comeia, sim. Ah, tá. E stung? O que é stung? O que é stung? Stung é o passado de sting. Sting é ferrão, tá? Ah. Coisa fiada, sting. Então, stung seria... Ferrou, tá? Ferrou o urso. Ferrou o urso no nariz. O urso sentiu... Muita dor, eu acho. Isso, sharp pen. Essa é uma dor afiada, né? Uma dor aguda. E run away. Run away. É... Correu, ok? Fugiu. Ah, correu chorando. É o que tá no passado. Exatamente. Correu chorando. E learn... 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 Vamos lá. Teach é o verbo ensinar. Learn é o verbo aprender, ok? Nesse caso aí, learned é o passado. Então, ele... Roubou. Ele aprendeu que roubar, né? Ele aprendeu que roubar não não era uma boa ideia. Isso, muito bom. Próximo. Sim. Penúltimo parágrafo. The bee went back. Ah, ele voltou para a sua colmeia e chegou se tudo estava bem. Ela viu que a colmeia estava segura e a família dela estava feliz. Ela se sentiu orgulhosa e satisfeita. Então, ela aprendeu que trabalhar duro era recompensador. Muito bom. E o último parágrafo, pessoal? O urso e a abelha nunca mais se encontraram. Cada um viveu as suas vidas ou cada um seguiu o seu caminho. O urso aprendeu a ser mais cuidadoso e respeitoso. E a abelha aprendeu a ser mais corajosa, no caso, mais brava e protetora. Eles ambos aprenderam que, sendo preguiçoso ou tendo preguiça ou estando ocupado, pode ter diferentes consequências. Muito bom. Isso mesmo. Guys, vamos agora ao momento de dúvida do textinho, tá? E eu vou ler o chat também agora, que eu passo um monte de palavras e tem um monte de gente falando que eu não cheguei a ver, né? O Isaac deu uma observação aqui que provavelmente a abelha morreu depois de pouco tempo, porque abelhas morrem depois de ferroar alguma coisa. Sim, isso é verdade. Isso acontece que é da natureza dela, né? Ela picar as coisas e morrer porque ela perde o ferrão e não vive sem ferrão. Diga. Então, eu anotei uma salada daqui e eu queria saber o que significa spend. Spend? É. Vamos lá. Spend é você gastar, tá? No sentido tanto de tempo quanto no sentido de qualquer outra coisa que vier depois disso, tá? Ali, ó. She spent most of her time. Ela gastava a maior parte do seu tempo, ok? Então, o spend, ele tem aí o sentido de gastar, no sentido de fazer o tempo passar, ou então gastar dinheiro, ou dependendo do que for, tá? E o would? Would? O would, ele é o que a gente chama no inglês de verbo modal. Ele muda o sentido do verbo seguinte, tá? Em que parágrafo que tá isso? Ali, tá. Tá no terceiro parágrafo ali. Ele falando ali, ó. He saw the bee's hive and thought it would be easy to get some honey. Então, ele viu, né? A colmeia da abelha e pensou que o quê? O que é o be? O be é o verbo ser, ou estar, certo? Então, ali, o would, ele estaria adicionando o ria, né? O que a gente chama de sufixo, né? Ele tá adicionando o ria ao verbo be, que é o ser ou estar. Então, ele achou que seria fácil, né? Pegar um pouco de mel, tá? Então, qualquer coisa, se você colocar, would think, pensaria, would be, seria ou estaria, would love, amaria, e por aí vai, ok? Essa palavra, ela tem esse motivo de existir nas palavras, tá? Ele sempre vai estar junto a algum outro verbo pra fazer aquele verbo ter esse final ria, né? Por isso que quando as pessoas oferecem coisas em inglês, eles falam, would you like, você gostaria de algo, ok? E o, a palavra é towards. Towards. Towards quer dizer em direção a. Aí você coloca depois de towards qualquer coisa, tá? Pode ser towards him, que é em direção a ele. Towards the hive, que é em direção a colmeia, tá? No caso ali do texto, tá bom? Então, o towards, geralmente você vai ter went na frente dele, né? Que é o ir. E o towards, que é em direção a. Tá bom? Pou, esse aqui que aparece no final, é de função de tapa? Ou é uma palavra mesmo? O quê? Pou. Perdão, não entendi. Paulo, tá aparecendo aqui no final, no terceiro parágrafo. Final de uma palavra. Final de terceiro parágrafo, última palavra. Paulo, é a pata, ok? Ah, tá. Paulo, é a pata do urso, tá? A mãozona dele lá. O que ali? Onde? Onde? Desculpa, é stealing. Stealing. O verbo roubar, ok? O verbo steal. Stealing é roubando, né? Mas no caso ali, ele tá como learning, né? No caso ali, ó. He learned that stealing honey was not a good idea. Ele aprendeu que roubar mel não era uma boa ideia, tá? Temos essa... Ele pode estar com ing aqui, mas ele não está com gerúndio, que a gente chama. Bom? É proud. Proud, é orgulhoso, tá? É o passado de pride, com I, P-R-I-D-E, pride, orgulho. Proud, orgulhoso, ok? Really, really, really. Qual o parágrafo que tá? No final do... No que parágrafo? Um, dois, três, quatro, cinco. Rewarding. É. Última palavra? Rewarding é recompensador, ok? Rewards, não tem aquele prêmio de filme lá? Tem o Oscar e tem, acho que o Grammy Awards também, não tem? Uhum. Então, award é um... É uma premiação. Award, reward é recompensa, ok? E rewarding é recompensador. E a última pergunta, talvez tu fala demais, mas... The life and the own ways. O que é own? Own ways. Aqui? In their own ways. Own é próprio, tá? My own way. Meu próprio jeito. Meu próprio caminho. Ok? They lived in their own ways. Eles viveram em suas próprias maneiras. Ok? Então tá bom, senhor. Obrigada. Muito de nada. Guys, alguém mais tem alguma dúvida além das que a... Acho que a Beatriz, né? Que fez as perguntas agora? Lavinha. Ah, Lavinha. Perdão, Lavinha. É que o nome sobe e desce aqui quando eu ligo o microfone, daí eu confundi. Perdão. Vamos lá, guys. Alguém mais tem alguma outra dúvida? Ou acho que a Lavinha teve e já sanou a maioria da dúvida da galera que tava aí? Tietchan. Oi. Quando você falou sobre roubar, como que a gente sabe que a gente coloca a escrita no infinitivo e fala ele no... A gente fala roubar e escreve estilo. Isso vai variar do contexto de como a gente tá traduzindo essa frase, ok? Porque gramaticalmente, do inglês ali, é correto escrever com ing, tá? Porque stealing é roubando, né? Então ele percebeu que ficar roubando um ato recorrente, ficar roubando mel, não é uma boa ideia, tá? Nesse sentido, se você traduzir como algo que ele faz com frequência, faz mais sentido usar o stealing, tá? Não, mas é isso que a gente fizer ao contrário. Como assim? A gente tá com a frase no português pra passar para o inglês. Como que a gente faz essa diferença? Toda vez que tiver... Então, tipo assim, se você fosse falar... Aprendeu que roubar mel é errado. Sim. Ele aprendeu que roubar mel é errado. Uma má ideia, né? Aí você estaria colocando assim... Aí você colocaria, como você tá com a frase no infinitivo em português, Você usaria o verbo no infinitivo com o to na frente, tá? Se você não quiser usar o verbo com o infinitivo to na frente, você pode usar o verbo no gerúndio no inglês, tá? Ah, tá. Muitas vezes, quando a gente tem diferença também, quando a gente tem o script de um filme, como a pessoa fala e como tá na legenda. Mesmo se você ver um filme em inglês com uma legenda em inglês, em algumas ocasiões a legenda vai estar diferente do que o cara falou. Porque pra transcrição fica mais fácil de um jeito e na hora de falar fica melhor de outro. Mas aí, no caso, se eu quiser escrever, eu posso fazer tanto to steal quanto stealing. No caso do verbo learn, sim. No caso do verbo learn, sim. Porque o learn é aprender algo. Aí ele permite essa mudança, tá? No caso do stealing, não. No caso do learn, no caso do livro usou learn, não. Learn that stealing running, tá? Learn that. He learned that. Que daí ele aprendeu que. Tá? E por aí vai. Aí você poderia colocar stealing, picking up. Aí vai os verbos no gerúndio no inglês. Beleza? Thank you. You're welcome. Guys, alguma outra dúvida? A gente pode avançar um pouquinho pra próxima já. Ou vocês têm alguma outra dúvida em relação ao texto, guys? Podemos avançar. Podemos avançar? Então, beleza. Vamos lá. The clever monkey and the foolish crocodile. There was a monkey who lived on a tree. He was very clever and liked to play tricks on other animals. He also liked to eat fruits and nuts from the tree. There was a crocodile who lived in a river. He was very foolish and liked to believe everything he heard. He also liked to eat fish and meat from the river. One day, the crocodile swam near the tree where the monkey lived. He saw the monkey eating some fruits and nuts and thought they looked tasty. He said hello to the monkey and asked him what he was eating. The monkey saw the crocodile and decided to have some fun with him. He told the crocodile that he was eating some magic fruits and nuts that made him smart and strong. He said that he would share some with him if he wanted to. The crocodile believed the monkey and agreed. He asked the monkey how he could get some of the magic fruits and nuts. The monkey told him that he had to climb up the tree and pick them himself. He said that it was easy and fun. Ok, guys. Agora vamos para quem ainda não leu e não traduziu, ok? Vamos lá para o primeiro parágrafo. Quem quer começar? Eu. Pode ser eu. Vamos lá, Jordana. Escrito em primeiro parágrafo, ok? O primeiro? O título e o primeiro. Ah, the clever monkey and the foolish crocodile. Foolish. Vamos lá. Foolish. There foolish. Crocodile. Crocodile. Good. There was a monkey one living on the tree. Who lived on a tree. Who lived on a tree. Who lived on a tree. He was very clever. 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 And lived likes. 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 Liked to play drinks on the tree animals. She also likes to eat fruits and moods, nuts, nuts, from the tree. 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 Very good. Muito bom. Próximo. Quem mais tinha ligado o microfone junto? Eu. Vamos lá, Cristiano. There was a crocodile who lived in a river. Who lived in a river. Huh? Who lived in a river. Yes. Who lived in a river. He was very foolish. Yes. And liked to believe in everything he heard. 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 He also liked to eat fish and meat from the river. River. Yes. River. Isso. Guys, uma dica para vocês de pronúncia, tá? Quando vocês verem o R no começo de palavra, geralmente é o nosso R fraco, tá? Ra, ra, ri, ra, tá? E o H tem esse tom mais do nosso R forte. He, have, ok? Horse, house, essas ideias assim, tá bom? Ok. Próximo. Próximo. Quem ainda não leu? Todo mundo leu? Eu não. Ok, vamos lá. É o quarto parágrafo. One day. Isso. Um dia, o crocodilo. Inglês, inglês primeiro, inglês primeiro. Um dia. Um dia, o crocodilo. Swam. Near the tree. Where Timoki lived, He saw Timoki eating some fruits. And nuts. And talk. He talked. Talk. Say look at his side, he looked, told the monkey, and asked him what, what he is, he's worth eating. Eating. Very good. Próximo. Vamos lá, guys. Faltam dois. The monkey saw the crocodile, and decided to have some fun with him. He told the crocodile that he was eating some magic fruits and nuts. That meant he was smart and strong. He said that he would share some with him if he wanted to. Very good. Próximo. Vamos aproveitar, Yasmin. Vamos lá. Último parágrafo. Alô. Ih, falhou. Quem ainda não foi, guys? Vamos lá. Último parágrafo. Isso. Fala em inglês, né? Isso. Pode começar? Pode. The crocodile believed that the monkey... No. The crocodile believed the monkey and the grave. He asked the monkey how he could get some of the magic fruits and nuts. The monkey told him that he had to climb up the tree and pick them himself. He said that it was easier for him. Very good. Guys, um momentinho só para dar um recado. Como eu demorei um pouquinho para iniciar a aula, a gente vai estender um pouquinho mais uns 10, 15 minutinhos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos traduzir, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É... Havia um macaco que vivia em uma árvore. Isso. Ele estava muito clever. Clever, eu não sei. Clever. Clever é inteligente, ok? Esperto. Então, ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente e gostava de brincar com outros animais. Ele também gostava de comer frutas e nuggets. É nuggets mesmo? Nuts. Nuts. É semente. É semente. É semente? É semente, né? É tipo... É, tipo semente mesmo. É semente mesmo. Semento de iraçó. É grama, né? Ele também gostava de comer frutas e sementes das árvores. Isso. Acho que alguém fez uma observação. O que foi? Noses. Sim. Noses também. Isso. O que mais? Tem que ler o segundo para a gente traduzir. Os tementes são seeds, né? Lembrando aí. Nuts seriam nozes. Tá certo, Tcheli. Brigadão, viu? Cristiano, vamos lá? Produzir o segundo? Ok, não. Aqui eu tive problema com o meu computador. Pera aí. Ah, sem problema. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Sim, sim. Ah, ok. Havia um crocodilo que morava no Vue. Ele era muito tolo. Eu achei como tolo o Fulish. Sim, isso. Tá. E gostava de ouvir e acreditava em tudo que eu ouvia. Isso. Eu entendi que gostava, mas depois eu li melhor. Eu acho que acreditava em tudo que eu ouvia. Correto? Sim. Tá? Ali a última frase eu não entendi muito bem. ele também gostava de comer os peixes do rio, é isso? Isso. Os peixes e carnes do rio, né? É, pois é. Eu achei estranho, assim, peixes e carnes do rio. É, porque, tipo assim, o que não é peixe e mora no rio, né? Vivendo de animal e jacaré come, não é considerado peixe, então é carne. Basicamente, tipo, animais menorzinhos, sabe? Tipo, é que eu não conheço muito da vida selvagem, assim. Não tenho muitos exemplos para o rio. Oi? Guidu, capivara? Pode ser. É, pode ser que sim, né? São animais que moram perto de rio, né? E crocodilo geralmente... Não entendo, olha só. Olha só, Discovery, né? É o National Geographic aí, servindo de utilidade. Para quem gosta de documentário, o leão estava se aproximando da zebra e ela estava distraída. Aí você, vai leão, vai leão! E o crocodilo fez a bite e o leão. É, né? Então, por aí vai. Vamos lá, introduzir o próximo para a gente poder continuar a aula aqui. One Day the Crocodile. Vamos lá, quem continua agora? Quem foi que leu a última vez esse pedacinho? Será que foi quem saiu? Será que foi a Laura que leu? Será que a Laura saiu para jantar? Ou não? Foolish Crocodile? Seria... Fuleiro. Não, não seria fuleiro, cara. Seria um crocodilo... No caso ali, ingênuo, né? No caso, tolo. Nesse sentido, tá? Não é fuleiro, não. É boa piada. O senhor, como a Laura saiu, eu posso falar por ela? Pode sim. É o terceiro parágrafo, né? Isso. Um dia, o crocodilo nadou até onde o macaco vivia. E ele disse ao macaco que estava comendo somente frutas e saçã e hormônios. E pensou... Ele viu, né? Ele viu o macaco comendo essas coisas e... E pensou que parecia gostoso. Ele disse olá para o macaco e perguntou a ele o que ele estava comendo. Isso, muito bom. Próximo, guys. Vamos produzir o penúltimo agora. O macaco viu o crocodilo e estava decidido a pregar uma brincadeira, uma palhaçada com ele. Então, até se divertir com ele, né? É, se divertir, desculpa, também. Então, ele falou com o crocodilo que ele estava comendo algumas frutas mágicas e nozes que ele tinha feito com que ele ficasse inteligente e forte. Ele disse que ele compartilharia algumas com ele se ele quisesse, se o crocodilo quisesse. Exato. Muito bom. E o último... Ficou o Fernando, né? Que ele é o último. Ah, é. Certo? Vamos ler, vamos traduzir o último? Sim. O crocodilo acreditou no macaco e concordou. Ele perguntou ao macaco como ele conseguiria pegar algumas das frutas mágicas, algumas das frutas e das nozes mágicas. O macaco disse que ele deveria escalar a árvore e pegar elas sozinho. Ele disse que seria fácil e divertido. Muito bom, muito bom. Guys, ó, esse texto ele tem uma segunda parte, tá? O finalzinho dele aqui, mas a gente faz isso na próxima aula. Mas vamos lá. Momento das dúvidas, guys. O que que vocês viram desse texto que vocês tiveram dúvida? Vamos começar aqui. So, eu tive dúvida em os one e near. Então, vamos lá. Near é algo próximo, tá? O swim é nadou, tá bom? No sentido de One day the crocodile swam near the tree. Um dia o crocodilo nadou próximo à árvore, ok? Ficou. Onde que tá? Where the monkey lives? Mesmo parágrafo. Dough, né? Primeira, primeira, segunda, primeira parágrafa da segunda linha, né? Dough, one day the crocodile swam near the tree where the monkey lived. He saw the monkey eating some fruits and nuts and thought they looked tasty. Isso? Não, era cold. Cold. Cold? Ah, tá, 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 tá bom. Could tá no parágrafo... O could é a possibilidade de você fazer algo no passado, ok? No caso, assim, ali no jubarágrafo, né? The crocodile believed the monkey and agreed. He asked the monkey how he could get some of the magic fruits. Ele perguntou ao macaco como que ele poderia adquirir algumas dessas frutas mágicas, né? Então, o could ali, ele é o passado de can, tá? Ele indica tanto habilidades passadas, tá? Quando você poderia ter feito algo, ok? Ou como você poderia fazer algo, bom? Uhum. Head, também. Head. O head é o tido, tá? O passado do ter. No caso, ali no final do parágrafo, the monkey told him that he had to climb up the tree and pick down himself. Então, ele disse algo... Oi? Climb up, também. Climb up? Uhum. Então, climb up é uma combinação, tá? Climb up é subir de natureza. Climb up é o famoso subir pra cima, tá? Literalmente é o subir pra cima, tá bom? Então, that he had to, had to ali, tá no passado do have to, que é o ponto gramatical da obrigação, tá? Então, ele tá falando ali que o macaco disse a ele que ele deveria subir na árvore e pegar elas ele mesmo, tá? O himself é o reflexivo, sim. Mais pra frente, vai ter na matéria, na gramática, os pronomes reflexivos, que... É quando você faz a ação por você mesmo ou pra alguém, né? He, no caso ali, ó... He had to climb up the trees and pick them himself. Ele deveria subir na árvore e pegar por conta própria. Ele por ele mesmo, ok? Ô, Sol, eu queria fazer uma dúvida sobre o curso que a gente tem que fazer online também. Eu queria saber... Sabe essas lições que a gente tem que fazer? Tipo, ah, numbers, colors, etc. Vai até... O final é até... Quanto mais? Um ano? E eu queria saber se a gente vai ter um segundo estágio de curso também. Ah, sim. Você pode segurar sua dúvida rapidinho, só até a gente terminar de traduzir tudo e tirar a dúvida da galera? Daí, depois que eu encerrar a gravação, a gente tira essa dúvida, pode ser? Guys, vamos lá. Alguém tem mais alguma outra dúvida em relação ao texto? Ei, teacher. Diga, Thiago. É, eu tô com a dúvida nessa palavra foolish. Foolish. Isso. Vamos lá. Foolish. F-O-O-L. É tolo. Ok? Em si. Tá bom? Foolish. É uma variação desse adjetivo. Don't be a fool. Não seja um tolo. You are foolish. Você é tolo. Então, assim, depende da forma que vai ser usado, ele varia. Tá bom? No caso ali, he was very foolish. Ele era muito tolo. Tá? Se não tivesse o very ali, seria he was a fool. Tá? No caso, um tolo. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Nada. Algo mais, guys? Algo mais, guys? É isso? Pra esse texto? Todos tiveram as dúvidas que tiveram? Tá tranquilo? Professor, ali no terceiro parágrafo, embaixo de One Day, como se pronuncia aquela palavra? Thought. Ok? Thought. Thought do passado de sim. Ok? Que é o pensou. Achou. Tá bom? Ok. Ok. Obrigada. Nada. Pode ser imaginou também, no caso, né? Imaginou que fossem deliciosos. Fossem gostosos. Algo mais, guys? Pelo enredo dessa história, parece que o jacaré vai comer o macaco, né? Ah, isso daí é só na próxima aula, vocês vão ficar sabendo. Isso daí vai ficar na próxima aula. Continua. Continua. Começa a música do Jojo, tá ligado? Guys, vamos então encerrar a gravação da aula aqui por hoje, tá? Ainda vou continuar aqui com a aula aberta para a gente tirar dúvida em relação ao curso em si, ok? Gostaria muito de agradecer a todos que participaram. Hoje foi uma das aulas mais cheias que a gente teve aqui no curso, ok? Desde o momento que eu assumi as aulas online com vocês. Achei muito bacana a participação de todos, todos participando aí. Espero que tenhamos mais aulas como essa daqui para frente, ok? Guys, thank you very much. Have a nice night, everyone. And I'll see you next class. Bye-bye, everyone. See ya. Tietchan. Momento.